olá bom dia então hoje eu passei o dia fazendo aqui tá essa capinha de lencinho de papel e fiz também para o meu potinho aqui um copinho né eu gosto de colocar as agulhas e eu fiz com o square tá eu não fiz o passo a passo mas se vocês quiserem é só deixar o comentário em baixo e se tiver mais ou menos 150 likes aí eu passo tá bom combinado porque eu não sei né muitas vezes a gente possa o trabalho a gente levou a tarde toda fazendo e praticamente ninguém assiste então fica complicado né então se vocês quiserem eu ensino vocês e essa caixinha aqui né essa capinha que eu fiz pra o lencinho de papel eu posso estar ensinando vocês a fazer qualquer tamanho tá bom então é isso beijo fica com deus tchau